Um muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Sarau Expa 2016. Para a apresentação desta noite, temos professor de Educação Moral Religiosa Católica, professor David Costa. E eu, a luna finalista, Beatriz Cias. Peço um forte aplauso para a apresentação. Senhoras e senhores, alunos e alunas, pais e mães, encarregadas e encarregados de educação, familiares e amigos, desta grande comunidade que é a Expa, bem-vindos ao Sarau Expa 2016. Somos Expa. Vamos dar início então à apresentação do grupo de ginástica com o esquema Imagination. Obrigada. 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 Jornal de Jornal Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion to Imagine all the people Living life in peace You You may say, hey, I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine all the cars that show It's my same thing It could be tough A vida que segue em estera por gente Cada passo que demos em frente Caminhando sem medo de ar Creio que a noite Sempre se turnará dia E o brilho que o sol e o dia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar E aquela é ginástica, olí? Oh, Paz, eles tinham cá uma abertura Não tens uma abertura como a delas, não? Ainda não marido, mas com um profissional e uma broca Com a jeitinha para fusei quatro ou cinco, ah? É certamente uma ótima proposta Não pegamos mais tempo É barracabana Isto está muito parado Estes apresentadores, eu não sei o que é isto Hoje em dia é três Está a fazer um homem, eu acho que isto temos de mandar em baixo Acho que fazíamos um negócio de perigo João Baiel! Estes apresentadores, eu acho que está muito bom Tchau. Tchau. Lá vem a nauca trineta que tem muito o que contar, ouvido agora, senhores, uma história de encasmar. Passava mais de ano e dia que iam na volta do mar, já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitaram sola de molho para o outro dia jantar, mas a sola era tão lixa que a não puderam tragar. Deitaram sortes à aventura, qual se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão-general. Sobe, sobe, Marujinho, àquele mastro real. Vê-se, vês terras de Espanha, as praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo sete espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gageiro, acima o top real. Olha se enxerga-se Espanha, areias de Portugal. Mas para manter o gosto é o melhor maneira. Eu levo no pain nouto. Ai, eu levo sim, senhor. Eu levo no pain nouto. Ai, tem outro sabor. Eu levo no pain noado. Ai, eu levo sim, senhor. Eu levo no pacote, que é gosto do meu amor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, ai tem outro sabor Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor Eu levo no pacote, que é gosto do meu amor Eu levo no pacote, eu levo no pacote, eu levo também um bom bom Eu levo sim senhor, meu amor, quando me vê, eu machuca no pacote Baby, I had no here before, know this room and I won't explore I used to live too long before, I knew you But I see your face, a marvel of the early's night A venture march, so cold, the hits are broken Hallelujah, oh, hallelujah Hallelujah, oh, hallelujah Hallelujah, oh, hallelujah Ele é assim porque nasceu um bocado de sárno. Olha que demorou doze meses para nascer. Ah, bom, está explicada a razão da pecada do homem, pois os burros é que demoram doze meses para nascer. Oh, dona Celestina, já chega de falar assim. A senhora passa a vida a falar mal deste e daquele e daquele. Mas, mas, com quem pensa que está a falar? Mas é o respeito. Respeito? Respeito? Olha que quem fala é respeito. Lembre-se que hoje a rapariga da Pisa foi presa por causa de si. E também não pode tratar o meu Pupielas como um animal qualquer, não é? Mas com quem pensa que você está a falar? Quem você pensa que é? Você não é burra. Tem que falar sabe. Não admiro para a supermermão, viu-se? A senhora vai todos os domingos à missa e passa a vida a por cá. Mas o quê? Eu não vou à missa para rezar pelo meu pobre homem e pelo meu pai que está no céu. Ah, o seu homem não conhecia. Mas o seu pai era um bom homem. Morreu há três anos, só o quê? E se você goste, você goste do seu pai. E se você for, se você goste do seu pai. Você nunca enojou, por G littlejor faz-nos dizer que você gostou do seu pai. E se você goste do seu pai. E se você goste do seu pai. Mais o seu pai não esquecer num danielosition. E se você goste do seu pai, você goste do seu pai. Mas o seu pai não esquecer num dia 1500 presumita de sempre. Tchau. 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 Muito boa noite. Não há limpeza. Descansa das gravações da série. Descansa das gravações da série. Vamos pôr. Tchau. 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 É uma pena, de facto. A tentativa de violação a vários alunos, a conspiração com outras empregadas e o escândalo com o bigode do Sr. Diretor levaram à saída desta senhora tão bela e doce. Como nada mais passou naquela escola que, aos nossos olhos, tenha tido relevância, tirando a parte da Catarina Furtado, é claro, encerramos o nosso telejornal. Obrigado por terem assistido e uma boa noite a todos. Do you think that I'm still holding on to something you should go and love yourself? And when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and nothing. And when you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from, and I didn't want to write a story, because I'm the one anyone thinks you should be wrong. And all that I saw is a big game, and it's only your heart beating. And it's not easy when the road is your turn. We hung a lot together, we know that we've been back to you. But you know I won't be traveling a lot of time. Just hold up, so hold up, and do like I do when I need you. Don't be here, don't be here, don't be here, we need you. Don't be here! Don't be here! Don't be here! E se o tempo parar, eu quero estar onde estás Mas sempre num momento tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Eu já fui embora com meu primo homem Sei que eu vou Só me Yeah, I know that I let you down We said you let you solve it now Can't you cut the bars? I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty name As soon as you came in the door I just wanna chill, got a sack for us to roll Lack me to the money, introduced you to my stove Showed her heart and whip and now she remix it for you And now you're hot, baby, baby I just love you more But we're waiting Oh 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 Radioactive Radioactive Oh 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 I Radioactive Radioactive I raise my flag, and I'm my ghost It's a revolution, I suppose We're painting red, this is my life I'm breaking in, shaping out And shaking out all the pieces of us This is it, the apocalypse I'm breaking in, I'm feeling in my bones To make my sister more Coming to the new age, to the new age Coming to the new age, to the new age Hoje, e muito bem, mostrar o seu talento E àqueles meus colegas que aqui também estiveram Professora Paula, professora Maria e tantos outros É realmente um bem-aja muito grande E também não posso deixar de falar No próprio Conselho Diretivo, que ajuda sempre E também às senhores funcionárias Tenho de falar na dona Teresa Que ela incansavelmente vem dos bilhetes todos para aqui À Carla também, que ajudou a fazer os programas, etc À minha colega Teresa que também deu o seu toquezinho A todos aqueles que vão ajudando e contribuindo Para que isto seja uma realidade Portanto, acho que estamos quase na reta final E portanto, eu quero também anunciar Aqueles dois que estão já muito impacientes Porque apesar de terem voado um para a guarda E outro para Viseu O coração deles ainda acho que não continua na ESFA Não é só por mim Eu não sei o que eu acho Eu nunca lembro De que eu pensei que eu era errado Eu sempre me lembro E eu fico tão cansado Pelo menos em minha casa Eu falei sobre o que está acontecendo Eu sei o que está acontecendo Eu sei que eu sei Eu sou mais do que está dormindo E se você acha que eu ainda estou holding on to something você deve ir e amar você E se você acha que eu ainda estou holding on to something você deve ir e amar você você deve ir e amar você eu vou fazer agora um discurso Antes de mais só quero agradecer a todos os que fizeram com que este sarau e todas as outras atividades ao longo do ano letivo fossem possíveis Há um ano atrás tive aqui o meu antecessor, o Duarte uma pessoa que admiro bastante e que me acompanha há bastantes anos e no discurso que ele fez disse que deu os primeiros passos na mudança mudança desta comunidade escolar disse que seria impossível conseguir mudar tudo de uma só vez e que seria uma metodifose lenta mas que esperava que o seu sucessor continuasse o seu trabalho pois bem, aqui estou eu aqui estou eu perante vós para vos dizer que fiz o meu melhor para continuar o seu trabalho o melhor dizendo o seu sonho o seu sonho de ver uma comunidade escolar mais unida uma comunidade escolar onde todos se sintam incluídos e uma comunidade escolar sem desigualdades para assinalar esta mudança começámos por renovar o espaço da Associação de Estudantes que devido a casos da vida demorou mais se contrariado sensibilizámos alunos para temas reais de atualidade com uma luta contra a campos fizemos o inédito e realizámos um torneio de futsal entre as corbas para além de muitos mais concursos e torneios tentámos melhorar as condições de trabalho tanto de professores como de estudantes e bem agora que penso nisso acho que nunca fui tantas vezes ao gabinete do diretor Agnello e mãe eu juro que não é por me cortar mal não queremos ser chatas só me resta mesmo agradecer por quem me apoiou e dizer que dei o melhor domingo para que a associação tivesse pernas para andar resta-me desejar um bom fim de noite e pedir que o ou a presidente que aí vier faça muito mas mesmo muito melhor trabalho do que aquilo que eu fiz Obrigada Chegámos então à altura que estamos acordados hoje e sendo assim começamos com a entrega dos prémios dos concursos e torneios realizados em um plano nativo se dando seguimento à nossa apresentação chamo a Paula Borges para a entrega dos prémios Boa noite a todos Começamos com a entrega dos prémios do torneio de vôlei para aí que se chama a equipa de vencedores André Ferreira Rui Rodrigues e Ricardo Santos Uma salva de palmas para eu